Bom dia, bom dia. Oi pessoal, bom dia. Bolo tema golfinho. Vai ser todo azul. Bico Perlé e bico 4B. Certo, mãe? Cor para mexerinho. Forma 24 para 30 pessoas até mais. Essa é uma azulzinha bem clara que ela pediu. A cabeça é azulzinha clara. Ela pediu uns golfinhos e também uns coqueiros. Aí eu fiz um pouco diferente. Aqui eu usei o azul da Fábio. Coloquei um pouquinho para ficar bem clarinho. Para cada camada de recheio eu coloquei 450 gramas de leite condensado, 350 gramas de leite, uma purê e meia, bem cheia de farinha de trigo. Margarina pode ser uma e meia, pode ser uma. Vocês vão escolher. Depende da margarina. Tem um gosto muito forte de óleo. Então, é, mãe. Vou colocar um pouquinho menos desse aí. Eu coloquei 3 colheres de leite bom, quase meia xícara de coco. E mãe cortou aqui umas 6 ameixas. Foi, mãe? Foi o que eu cortei. Foi o senhor? Foi o senhor. O coco com ameixa e ninho. Esse azulzinho claro. Aí vai ter a decoração lateral. Ela vai ser um pouquinho escurinha só. Pode diferenciar só um pouquinho. Decoração a cor. Chantilha amélia. Tá um pouquinho mais gelado do que eu uso. Não fica assim brilhando porque tá mais gelado. Tá vendo? Uhum. Foi, né? Não, mas enfim, né? Hã? Esse cantinho ainda assim. Aqui? Esse bolo aqui é pra hoje uma hora, né? Mas agora vai dar meio meio dia agora. Uhum. A moça, ele pega o bolo aqui ontem, foi? Foi. Me deu um susto. Chamou-se lá pra buscar o bolo. Falei, qual o bolo? Aquele bolo do golfinho azul. Aí eu gelei. Ele falou, não. Eu fiquei de que o bolo foi do nome da pessoa. Ele fez o bolo pra mulher, dia de sete. Aí falou, ui, isso é que é verdade. É manhã, é manhã, é manhã. Aí saiu, saiu. Todo mundo rendeu gelado, tremendo de medo já. Falei, ó. Com medo de ter feito o bolo da mulher. Falei, não, não. É manhã, é manhã, é manhã. O coração tava saindo pela boca já. Nervoso. Nervoso senti medo, né, mãe? Porque não esqueci o bolo. Mas assim. Fala. O que a gente esquece? É. Ah, sim. Tinha massa já, né, mãe? Já pronta. Se fosse de fazer, daria pra fazer, mesmo dia. Só que... Não foi o caso, porque ela veio num dia errado. Essa forminha aqui, eu tô usando porque eu não comprei a outra. Acabei esquecendo. É. Eu achei que tinha, pegou essa aqui de reservas. Porque lá onde eu comprei, não tinha da outra. Eu vou levar, se caso lá não tiver, eu uso isso aqui. Fui certinho. Minha sorte foi essa. Não, mas se não... Não tinha mesmo. Tinha. Tá só tirar aqui. a gente trabalhadinha. Pra não dar trabalho. Sempre lá de passar aquela espalda de textura, tira um pouco de acesso da borda, né, mãe? Que poder... É. Depois não dá trabalho. uma coisa isso aqui também, ó. Tá vendo aqui, né, mãe? Uhum. Ah não, tá normal, né? É, aí tá um pouquinho. Só que assim, essa aqui, tá falhando um pouquinho, coloca logo, pra depois passar a espátula, não dá problema depois. Essa é qual espátula? Mãe, a dúvida é aquela que eu cortei, ou é pequenininha? Pequenininha mesmo, aquela zigue-zague bonitinha, né? Que sabe. Como é que não mandou decoração, eu não passava pela mesma. Só acertar aqui rapidinho. Depois eu tiro direitinho aqui a bordinha, pra poder ficar mais certo agora. Aí tá aqui, ó. Mas pra ter um dia de alumínio, é melhor, é mamar. É maiorzinho. Mas é mamar. Ai, Deus do céu. Eu vou passar aqui assim, ó. Depois eu vou aqui em cima. Que legal, né? Aí eu vou só descender pra ver que é zigue-zague. Só que eu não gosto de apertar muito, não, viu? Não sei por quê, mas eu não gosto daquela que deixa a mão muito apertada, não. Aqui, vou apertar um pouquinho mais aqui, ó. Agora lá, só. Tá bom, mãe? Tá. Só assim mesmo, viu? Tá bom. Gosto de apertar muito, não. Agora eu vou limpar em cima agora. Deixa eu espalhar pequenininho, aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar uma bem pequena aqui, que eu tô acostumando com ela já de novo, aqui, ó. Vai tirar a bordinha aqui, ó. Eu pincel, mãe, depois. Eu limpo na panela e no papel, na panela e no papel. Aqui, ó. só apontando o dedo lá. Só apontando o dedo lá. Aí. Vamos ver aqui. Tem uma aqui, mãe. Aqui, ó. Nesse mostro aqui, eu li na panela e no papel. Não é no braço, não. Tá bom, não, mãe? Agora aqui, eu vou pegar o pincelzinho. O que é o pincelzinho aqui, mãe? O seco? Desse pequenininho. O braço. Não é no braço, não dá. A gente aqui tá até lá. Hã? Tá aí, hã? Tem uma caminhada lá fora. Deixa eu dar. Tá bem. Essa aqui. Aqui, eu deixei esse branquinho aqui porque a marcação aqui vai ser atrás. Como tinha uma falinha ali, né? Mas no bolo ali, ó. De não tirar a forma, ficou uma falinha. Então, eu escolhi deixar ele pra trás. Se quer, vai, um problema que não vai ter, mas... Vai ficar atrás. O meu enrolo é esse, que a gente passa essa forma aqui. vai dar esse dentinho dela. Acaba atrapalhando. Vai limpar. Deixa eu fazer uma azulzinha aqui. Só pra poder fazer uma borda ali. Pra dar um diferenciado. Muito lindo. Hã? O próximo é azul. Ah. que fica aqui. Tá em casa. O que é mais escuro? Tá? Tá. Tá. Tá na ver com a neve. Hã? Não, tá na ver com a neve. É a volta. Prontinho, ó. Tá um pouquinho só mais escuro do que o... O bolo aí, ó. Pegar aqui o B4B. Aqui que vai ser atrás, né? Bom, deixa eu fazer só... O que é mais escuro? Tá um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para ele saber que o bico está ficando sujo, lembra de novo, não faz ele ficar limpinho, ele acaba deixando feio as rosetinhas. Eu gosto porque eu gosto de fazer sempre as bolas, porque o bolo fica mais cheio, não fica mesmo? É. Fica assim. Fique em mim, não é? Vou fazer oito. Fica assim. Ui, deixa eu te pegar, deixa eu segurar, deixa eu soltar. Pode, olha. Vamos levar a manga para deusão, não é? A manga? Não, não fica aqui, aceita o trabalho. pegar as bolhas aqui depois de colocar as bolhas na lateral bateu o pãozinho mesmo é um bolo básico aqui atrás eu marquei aqui assim que você atrás vai ser a frente atrás da linha aqui na lateral olha só 7 natural olha o braço vixi não, Maria Eduarda Ah, mas golfinho tem pé de coque, Zé? É porque, assim, é na praia, mas o vestido que ela mandou tem uns coqueiros e uns golfinhos. Depois você vai pedir os golfinhos e os coqueiros. Entendeu, mãe? É. Mas na praia tem pé de coqueiro, né? Vou pôr você aqui. Assim, mãe? Esse aqui é assim, pra mostrar o outro. Aqui não, tá muito, né? Na frente do outro. Por cima, fica mais de pé. Isso. Aqui, com o terceiro buraco, eu vou fazer uma estrelinha. Pronto. Lindo. Entendeu? Vou pôr também aqui umas algas. Vamos pôr algas, coqueiro, com tudo. Não. Vou vir pra cá. Isso. Vou pôr o peixinho aqui, assim, né? Tá vendo, não. Tá no meio de mim, não. Tá vendo pra ver, né? Aqui, ó. Mas tem mais não mesmo, né? Tá vendo? Aqui tem... O que é que fala? Uma concha, né? Coqueiro tem só, marca e só. Isso aqui é um chão, no caderno aqui, né? Tá muito grande, né? Eu vou pôr na frente. Isso aqui mesmo, né? Pronto. Agora aqui é a parte da frente, ó. Todo golfinho aqui, ó. Eu vou colocar... É assim, mãe? É. É assim, deixa eu ver. É assim? Não. Aí é sem pé. Sim? É. Verdade. Eu estava com isopor atrás, eu não estava por não erro. Estou com isopor. Aqui tem outra água. E eu vou pôr aqui embaixo. Vou pôr isso aqui no meu, que é bom dia, né? Uhum. Aquelas bolinhas. Um pouquinho a estrelinha. Embaixo também. É. É muito lindo. Olha, eu falei, é um bolo básico, mãe. Básico. Uma decoração bem básica, porém, bem feita. É assim, muito bem feito mesmo. Muito bonito. É o que eu falei, mãe. É um simples, bem feito. Uhum. Eu chamo assim, nossos bolos. Um simples, bem feito. Vende bem, né, mãe? É, graças a Deus. Gosta. Conta aí. Gostou, mãe? Gostei. Muito bonito. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Uma boa tarde, só. Que Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, 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 tchau.